. 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 Xê, rapaz, essa coisa cobra preta, grande cobra preta, essa coisa black snake, hein? Xê, essa coisa, essa coisa só sua, essa que não vai me colar, hein? Essa que nem sei, nem sei pra chupar, vai entrar lá no meu dengue, é que tem denteu, pá, hein? Não, 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 essa que é só cedo, vai tirar um com a dengue, hein? Você prepara o meu dengue, xê, ui, não faça essas chenas, pá, hein? Não venda coisa que você põe, não põe você na cabeça, pica, ô, cobrou, nem quem a cobrou, quem é da mamê, me, 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 cobrou, cobrou, cobrou pleto, xê, você tá vendendo coisa que você não tem, ui? Xê, kada cobrou, 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 pá.